Meus amigos, sábado dia 9 de julho de 2022, são pouco mais de 5 horas da tarde em Superaguí, litoral do estado do Paraná, vamos acompanhar o pôr do sol. Agora, 5h15. Para não ficar só no pôr do sol, filmando um pouco aqui da praia para vocês. Passamos por aqui de manhã cedo, fiz algumas imagens, está lá no vídeo anterior da Ilha das peças, que foi feita na chegada aqui de Superaguí. Agora, são 5h20. E os barcos deixam o cenário ainda mais bonito. Olha só, o pessoal já está aqui no camarote, para assistir o pôr do sol. Esse aqui já pegou o violão. Amoroso em meu coração, amanhã ou depois de amanhã. Amoroso em meu coração, amanhã ou depois de amanhã. Que notícias me dão de vocês. Lidando você, sei que em nada será como está Amanhã, ou depois de amanhã Existindo na boca da noite um gosto de sol Viva! Agora, 5h25 O menino ali puxando o barco Navegando Ele vai alcançar o barco maior 5h28 O sol se pondo E o barco vai passar pela gente Capturar os dois momentos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá こう Vamos lá Aqui Vamos lá 5h31 Tem umas nuvens bem próximas à linha do horizonte O sol se escondeu atrás delas Se essas nuvens não tivessem lá, a gente ainda teria a oportunidade de vê-lo mais uma vez Mas vamos registrando ainda mais algumas imagens para vocês 5h35 5h35 Essa câmera aqui está melhor para registrar 5h35 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 5h40 5h40 5h35 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 6h35 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 7h35 7h35 8h35 8h35 7h35 9h35 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 10h35 9h35 Olhem que Que bela imagem 18 horas E 3 minutos As luzes já se acenderam Aqui em Superagui Ali a nossa pousada Tomou um gole? 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 Aplausos 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 Lá tem a cantoria E ainda tem fogo na fogueira Vamos ver a hora que vai acabar aí Porque amanhã Tomar café entre sete e sete e meia Pra oito horas fazer caminhada Aplausos 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 Daqui pra melhor Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo